E aí moçada, vamos lá então para mais uma questão de matemática financeira e quem fez o pedido hoje foi o Marcelo Alves, fez o pedido de uma questão de porcentagem. Então Marcelo, para você essa questão, vamos lá então? De olho no enunciado, vamos lá? Diz assim então o enunciado do Marcelo Alves, um certo produto podia ser comprado há alguns meses por 20% do seu valor atual. Qual a porcentagem de aumento sofrido pelo produto nesse mesmo período? Marcelo, vamos fazer o seguinte, eu quero que você a princípio imagine a seguinte situação, imagine, valor do produto hoje, estou chutando 100 reais, ok? Aí você pergunta, ah por quê? Estou chutando, um valor qualquer, 100 reais. Produto hoje. Diz assim então no início do enunciado, um certo produto podia ser comprado há alguns meses passado, portanto, por 20% do seu valor atual. Ora, se o valor do produto hoje é 100 reais, então há alguns meses, há alguns meses, ele varia 20% de quem? Desse 100. Concorda comigo? Bom, da matemática básica, 20% de 100 era como se eu escrevesse assim, ó, 20 sobre 100, que é 20%, vezes 100, que é o valor que eu estou estipulando, ok? Muito bem. Dá para simplificar 100% e resulta, portanto, 20 reais. Então, conclusão, há alguns meses eu podia comprar esse produto que hoje vale 100% e eu podia comprar por 20%, ok? Bom, aí o que mais que tem? Bom, veja, a gente pode concluir o seguinte, né? Se ele valia há alguns meses 20 reais, ele teve um aumento, para chegar em 100, de 80 reais. Então, a hora que eu vou escrever lá, ó, aumento de 80 reais. Mas leia a segunda parte do enunciado, que eu vou deixar piscando lá para você ver, ó, qual a porcentagem de aumento sofrido pelo produto? Aumento sofrido pelo produto. Então, qual foi o aumento sofrido por esse produto? Não foi de 80 reais? E eu quero a porcentagem desses 80 reais. Marcelo, você resolve isso aqui por uma simples regrinha de 3. É, veja, eu estou me referindo ao aumento e eu quero saber o percentual desse aumento. São duas grandezas, o aumento, que é o valor financeiro, e o percentual em cima dele. Então, são duas grandezas, aumento e percentual. Vou escrever lá as duas grandezas, ó lá. Aumento e percentual, tá? Marcelo, eu quero que você imagine a seguinte situação. O produto valia 20, ok? Se eu pegar e aumentar mais 20, vou vender por 40, não é verdade? Mas se ele valia 20 e eu aumentei mais 20, eu aumentei quantos porcento? Hum? 100%, certo? Então, veja o que eu vou escrever agora. Se eu aumentasse 20, eu sei, aumentou 80. Se ele aumentasse 20, não corresponderia a 100% de aumento? Mas não foi 20, Bará. Foi 80. Ah, então ele corresponde a x%. São grandezas diretamente proporcionais. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vai ficar 20 vezes x igual a 80 vezes 100. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 80 divididos por 20, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 100, 400. Mas como o x se encontrava na coluna do percentual, esses 400 só podem ser 400% Tá aí. Marcelo, e aí? Entendeu a questão? Tá? Então, 400% foi esse aumento. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, meu rei, é só você berrar, tá bom? Um abraço pra você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho